O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 neste sábado, na Arena da Baixada pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com grande atuação de Keno, que perdeu o pênalti, mas deu assistência para o gol de Vargas, o Galo continua forte na briga pelo título do Brasileirão e agora torce para um tropeço do São Paulo. O Furacão, por outro lado, perdeu a terceira seguida na Série A e continua em momento delicado na luta contra o rebaixamento. Legenda Adriana Zanotto